Música O Brasil subiu uma posição no ranking de desenvolvimento humano de 2014, divulgado nesta quinta-feira pela Organização das Nações Unidas. O país aparece agora em 79º lugar. O IDH reúne dados estatísticos de 187 países sobre educação, saúde e renda da população. O Brasil teve avanços nesses três setores, segundo o relatório. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, conversou com os jornalistas sobre o assunto. Ela disse que o governo brasileiro avalia de forma positiva esse resultado e destaca ainda que as políticas adotadas pelo país para a redução da desigualdade e combate à pobreza foram as mais citadas pelo relatório como exemplo a ser seguido. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigada. Obrigada. Obrigada.